Na avenida Epitácio Pessoa, no dia 1º de julho, onde 5 pessoas ficaram feridas. Duas vítimas ainda continuavam internadas num hospital particular. E aí a gente vai atualizar agora o estado de saúde dessas vítimas, né? Segundo o filho do casal, Mazureik Maciel, a mãe dele, de 82 anos, recebeu alta ontem à tarde. Olha só que notícia boa, né? Já o pai dele, de 81 anos, continua internado, mas já está na enfermaria. Ele está fazendo um tratamento e teve que fazer uma drenagem. O idoso também está tomando oxigênio todo dia. E a gente fica aqui na torcida para que esse casal se recupere o mais rápido possível. A gente sabe do absurdo que foi esse acidente lá na avenida Epitácio Pessoa, onde o homem passou a tarde aí consumindo bebida alcoólica, depois pegou o carro, estava em alta velocidade, na faixa exclusiva para ônibus. Olha aí o momento em que ele sai do restaurante, o momento em que ele está na mesa do restaurante tomando cerveja com uma pessoa conhecida e aí ele sai do restaurante dirigindo o carro que minutos depois, por pouco, não seifou a vida de várias pessoas. Aí está o momento em que o carro passa em alta velocidade pela faixa exclusiva de ônibus, ultrapassando o sinal vermelho e atingindo diretamente o carro onde estavam esses idosos de 81 e 82 anos e atingindo também pedestres que estavam aí no canteiro central da avenida Epitácio Pessoa e os carros que estavam do outro lado da via. E está aí o homem, né, que provocou todo esse acidente. Ele foi na delegacia, prestou depoimento e está em liberdade. Pelo menos a gente tem hoje uma notícia boa sobre o estado de saúde das vítimas. E ontem à noite...